Música Comemoração Loura em Consulta Popular, Badala Ruanul, Racing Lima, Ministério da Educação, Loura em Sertame, Escola Cira e Recada Regional. Música Comemoração Nacional, Consulta Popular, Loura, Tornou de Agosto de Tinha, Loura em Sertame, Lê, e o Plano Nacional de Direção Nacional de Ensino Secular do Israel, Lema Educação não fraca em esperança, não transformação facilidade. Lema-lhe o Ita minha criança cada educação no que sabe o futuro dia criou, Lê, estudante na ida, minha oportunidade, ato desenvolve minha potência atômaca. E tem o objetivo principal, atividade científico e da lema, Lema que motiva estudantes ensino secundário geral, ato desenvolve Hanoi, cripto, Aplica Sira e a conhecimento, no capacidade, neve, Sira, Eta. Não lê, eu ato até a história, mas cria, ou seja, como se tá nem na zona, A história passada, não é, eu ato, que a parte, a parte, a parte, a parte, a parte, a parte, desde o momento, ao passo a passo, mas que já passaram a alhecer a cidade moça e a noventura, significado a cidade moça. A competição se realiza o centro regional do Tono. A parte deste que está realizando é a Manatuto e inclui a escola local, hotel, viqueque ou Manatuto, e o centro é a Manatuto. A parte do centro está realizando é a Aileu, o município Aileu. A escola de Minas participa é o município Aileu, o município Dili, a Inálu, Manuflaje, Pobadima, no Aileu-Rássic. A parte do oeste está realizando é o município de Aileu. A escola de Minas participa é a escola local, a Recursi, Pobonaro, Vixar, no Aileu-Rássic. A escola de Minas participa é o centro regional do Halau e o município Manatuto, a escola secundária geral público que é a Manatuto, a escola secundária Venilale, a escola secundária que é a Elisa Viqueque, a escola secundária Lere Anantimor, Láutén. A escola se refere a escola secundária Lere Anantimor com a primeira classificação, que compete ao centro nacional e ao Rontodulo, em agosto, com a escola do município Celuc. Lamberto da Silva, Ziamen. A escola secundária Lere Anantimor